O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Eu sou o fiel escudeiro de Felipe Nobre Figueiredo, o homem por tese do tabuleiro. Tudo bom, Felipe? Você não é fiel porque você grava um monte de programa por aí, tá? Ah, tá. Não vem com essa, não. Olá, meu caro Matias. Bem Crepúsculo a todos os nossos ouvintes. Novamente avisando que esse programa está sendo gravado na quinta-noite por conta da Campus Party, né? Que eu estive hoje à tarde, hoje quinta-feira, dia 2 de fevereiro. E também estarei amanhã à tarde. Então não dava para gravarmos na nossa costumeira sexta à tarde. Agradecer a todo mundo que nos ouve, nos apoia, nos tolera e nos apoia também, literalmente, lá no Apoia-se, dando suas contribuições mensais, visando apenas recompensas e livros, mas isso é uma brincadeira, claro. Alguns recados aqui dos nossos ouvintes. O Maicon de Castro Alves, ele lembrou que temos vários ouvintes na Alemanha, ele que reside na Alemanha, então um abraço para todos os nossos ouvintes na Alemanha. Ou então fuluentes em alemão, que são vários também. Duncan. Ah, e ele fez uma pequena correção que eu falei Gabriel, como se fosse em inglês, né? O líder do SPD. E na verdade é Gabriel, né? Gabriel. Então, eu fiz uma inferência errada e ele corrigiu. Outras pessoas também comentaram isso, teve um camarada no Twitter também. Mas, enfim, fica aí a correção do Maicon. A Maria Carolina Catunda, ela mandou um e-mail sobre o índice Dow Jones, dizendo que tem um podcast que estará linkado aqui no nosso programa, um podcast em inglês, infelizmente, né? Para quem, infelizmente, não conhecer o idioma, questionando a questão do índice Dow Jones. Eu vou ser bem sincero, dizer que não conheço, não é da minha área, eu imagino que você também não conheça direito como é formulado o índice Dow Jones, porque, justamente por conta daquele estouro de 20 mil, isso começou a ser questionado. Bem, eu não sei, eu acredito na declaração da própria Bolsa de Valores, se a Bolsa de Valores disse que subiu com a primeira semana do Trump, então subiu. Teve um rapaz também que lembrou isso por um tweet. Teve um e-mail do Peter Chu, nosso advogado, que inclusive eu conheci hoje lá na Campus Party, que fez uma pequena correção em relação à última coluna da Vivian, dizendo que a Vivian afirma que não é obrigação do Estado viabilizar creche a crianças de 0 aos 4 anos. Ele disse que a Constituição, nos artigos 205 e 208, sim, estabelece essa obrigação, e ele, inclusive, contou que trabalhou recentemente num caso em que a criança teve garantido o seu direito a creche. O Matheus Lara disse que o candidato do PSF não é a favor de um salário mínimo de 750 euros. Foi uma câimbra mental minha, desculpem. Ele é a favor de uma renda básica, uma renda mínima de 750 euros, estilo Finlândia, estilo Suplicy, que, inclusive, esteve recentemente na Central 3 gravando o programa do Thunderbird, o Thunder Rádio Show. O Thunder Rádio Show, e ele falou justamente sobre esse candidato. Falou sobre que eles até conversaram recentemente. Então, quem quiser saber mais sobre a renda mínima e outras facetas do ex-senador e atual vereador de São Paulo, ouve lá o TRS dessa semana. Ou então ouve o Thunderbird, né? Também tem essa opção. E, para encerrar, a gente teve duas ou três críticas que, assim, sazonalmente ocorrem, né? E aí o espectro político vai variando, né? A gente já recebeu críticas por tratarmos injustamente o Maduro, e agora recebemos duas críticas mais incisivas sobre o último programa ter sido muito injusto com o Trump, apesar de, quando ele foi eleito, termos feito um programa bastante equilibrado, bastante agradável. A questão é o seguinte, a gente dá os fatos, a gente dá as notícias, a parte empírica, e depois a gente costuma fazer análises e, principalmente, contextualizar historicamente o que acontece, né? Que é a nossa área. Se isso acaba desagradando por questões ideológicas, questões políticas, isso é natural. A intenção nossa aqui é desagradar o maior número de pessoas possível, que aí, ao mesmo tempo, várias se sentirão em algum momento contempladas também, mas, principalmente, fazer pensar, a gente nunca se colocou como dono da verdade, a gente nunca se colocou como imparciais, pelo contrário, a gente sempre falou que imparcialidade não existe, que é pra vocês duvidarem de tudo e todos, e sempre buscarem o choque de ideias, o debate. Então, se vocês acham que a gente foi injusto com o Trump, enfim, não é algo intencional, porém, ao meu ver, ao ver do Matias também, nas últimas duas semanas teve, sim, várias coisas criticáveis sobre o governo dele, principalmente, aqui a gente não inventa nada, a gente não tira nada da cachola, a gente não propaga a teoria da conspiração. Se vocês se queixarem em relação a um ponto específico, fiquem à vontade, porque eu mostro de onde eu tirei ou eu mostro como fundamento a minha análise e é isso. E, por último, queria mandar um abraço pro Ayrton Ismeiro, que é nosso ouvinte lá direto de Cork, na Irlanda, e ele faz questão de frisar que ainda não foi afetado pelo Brexit. Ah, e outra coisa, meu caro Matias, essa semana, enquanto gravávamos o Fronteiras Invisíveis do Futebol, tivemos a visita da Carol e do Marco, lá do Sul, e o Marco pediu pra mandarmos um Bracumon para todos os ouvintes que são esperantistas, que estudam o esperanto, como é o caso dele. Bracumon, no caso, não é um Pokémon, é um abraço. É um abraço com o nome de Pokémon. Então, fica aí um Bracumon pra todos os ouvintes esperantistas. E se pronunciem, né, porque o Marco quer conhecer também mais pessoas, embora ele já tenha lá o círculo social dele de estudantes desse idioma. E quando o Bracumon evolui, ele vira um Bracumaço. Então, sem mais delongas, vamos pro primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia do último sábado, dia 28 de janeiro. Exército sírio toma controle de estação de água que abastece Damasco. É, aqui a gente vai passar rapidinho três notícias sobre o Oriente Médio. Depois tem outra, na verdade, mas que a gente deixou separada. O exército sírio retomou a estação de bombeamento do abastecimento de água potável para Damasco. Lembrando que a capital síria, embora nós tenhamos tido a retomada de Alepo pelo regime sírio e tudo mais, a capital síria estava com um problema de abastecimento de água, já tinha mais ou menos um mês, pelo fato dessa região onde está essa estação, ela estava controlada por rebeldes sírios anti-Bachar al-Assad. A água estava sendo racionada, tinha abastecimento de água vindo de outras regiões também. Também tem a questão de que as forças russas consumiam sua própria água, então os russos estavam levando água. Além disso, também no Oriente Médio, esperamos que isso alivie, na verdade, a população civil de Damasco, as pessoas inocentes. Ainda no Oriente Médio, nós tivemos mais um teste do Irã, um teste de um míssil. O teste foi realizado pela Guarda Republicana. Lembrando que a gente já comentou aqui que a Guarda Republicana é o setor mais radical do governo iraniano. Eles têm uma agenda própria em muitos aspectos, a comparação que eu fiz daquela outra vez. Eu sei que tem a lei de Godwin e tudo mais, mas a Guarda Republicana para o estado do Irã se assemelha muito um pouco à SS no Terceiro Reich, no sentido de ser uma instituição própria, com uma agenda própria, instituições próprias e intenções, às vezes diferentes, da do governo iraniano. A Guarda Revolucionária, inclusive, era a favor de continuar um programa nuclear bélico, independente de qualquer coisa. Então, o Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência, pedido dos Estados Unidos, sobre esse teste de míssil e para ver eventuais novas sanções. Lembrando que algumas sanções contra o Irã permanecem. As sanções que foram levantadas foram em relação ao programa nuclear iraniano. Não há, por exemplo, acusações de tráfico de armas. E, finalmente, no Iêmen, os rebeldes UTIs, que são xiítas, apoiados justamente pelo Irã, alegaram que afundaram uma fragata da classe Al-Madina da Marinha Saudita. Tem o vídeo que circula no Twitter, nas redes sociais. Os rebeldes dizem que foi com um míssil. A Marinha Saudita disse que foi um bote explosivo, um bote-bomba. Eu disse que eles reivindicam, porque no vídeo não mostra se a fragata chegou a ir a pique. Mostra ela sofrendo uma explosão e fumaça. Não mostra se ela afundou ou não. E, segundo fontes dos Estados Unidos, eles imaginam que eles confundiram o navio com o navio dos Estados Unidos. Eles atacaram o navio Saudita, que também é inimigo deles. Mas a intenção inicial seria atacar um navio dos Estados Unidos. E, antes de passar para a próxima notícia, um momento fronteiras invisíveis do futebol, que, por sinal, foi retomado nessa última quarta-feira, com um especial sobre a Copa Africana de Nações, que já conhece os seus dois finalistas, o Egito e o Camarões, se enfrentam nesse domingo. Mas, na Síria, após cinco anos, Alepo voltou a ver um jogo de futebol. Inclusive, foi o derby da cidade, no qual o Al-Tihad venceu o Uriia por 2x1, também, nesse último sábado. Então, quem quiser saber mais sobre o futebol em Alepo, eu vou linkar a matéria dos nossos parceiros da Tevela na página do Xadês Verbal. Notícia do último domingo, dia 29 de janeiro. Dissidente socialista derrota Valls e será o candidato da esquerda ao governo francês. Então, aqui também algumas pequenas notícias sobre a Europa. No caso, primeiro, a França. O Benoit Ramon é o candidato do partido de esquerda, do partido socialista, à presidência francesa. Ele venceu as primárias contra o Manuel Valls, que era ex-primeiro-ministro. No caso, o Ramon foi o ministro da Educação. E ele, como ministro da Educação, ele liderou, digamos assim, uma dissidência interna ao partido socialista contra medidas do Hollande. O Hollande, que, lembrando, está saindo do cargo com uma das menores aprovações já registradas na história francesa, né? Então, repetindo, nem a mãe dele gosta do governo dele. E ele conseguiu, no caso, o Ramon, ele conseguiu 59% dos votos para disputar a próxima eleição. E agora a questão é a seguinte. A próxima eleição, né? O que tudo indica. Ela vai ter um candidato de esquerda, o Ramon. Uma candidata de direita, a Marine Le Pen, e um candidato de centro-direita, que seria o François Fillon, do partido Os Republicanos, o partido Sarkozy. A questão agora é... O Fillon está envolvido num potencial episódio de corrupção. Ele teria contratado a sua própria esposa, Penélope, como uma assessora fantasma. A polícia francesa recebeu um mandato para entrar na Assembleia Nacional em busca de documentos sobre a sua esposa ser ou não uma assessora parlamentar. Ela teria recebido cerca de meio milhão de euros pelo seu contrato de trabalho sem trabalhar. E agora chega-se à situação de que a imagem dele está bastante desgastada. Ele disse que isso é uma conspiração da oposição, né? E aí não sei se ele se refere aos socialistas ou a Le Pen ou a ambos, mas a sua própria candidatura já está ameaçada por esse desgaste de imagem, né? Eu não sei. Aí é uma ignorância minha e uma falha que talvez a gente pudesse ter corrigido perguntando para o nosso querido Estefan, né? Se dá tempo dos republicanos trocarem de indicação. O fato é que o seu candidato já está aí com um probleminha a lidar. Saindo ali, cruzando duas fronteiras nos Países Baixos, nós teremos as eleições no dia 15 de março, em que o partido do Gerd Wilders, que é um partido de extrema-direita populista eurocético, e, na verdade, eurocético anti-União Europeia praticamente, inclusive um partido com setores ligados a movimentos separatistas flamengos, isso é curioso, e ele que hoje lidera as pesquisas e foi estabelecido nos Países Baixos que os votos serão contados manualmente por um receio, digamos assim, um medo de interferências de hackers vindos de outros países. E, finalmente, hoje, no dia 2 de fevereiro, o Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu, se encontrou com o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, e o primeiro-ministro líbio, o Fayez Al-Serraj, defendendo a ideia de fechar a rota migratória no Mediterrâneo. Nós temos um programa que, salvo engano, foi o primeiro programa que tivemos uma participação extensa da professora Ana Luísa, que também estará no programa de hoje, sobre os refugiados na Europa, a questão das rotas de refugiados para a Europa. Infelizmente, a gente não pode ficar resgatando tudo, a todo programa, senão os problemas vão ficar gigantescos, mas lembrando que nós, pelo menos eu e você, no ponto de vista de opinião, saindo de fato, somos contra a criminalização dos refugiados, especialmente porque a situação na Líbia, ela tem participação, a atual situação Líbia, ela tem participação na francesa, por exemplo, francesa e da Hillary Clinton, a gente também sempre lembra isso, mas só para constar como esse debate pode ser feito usando outros termos, o Tusk, ele em nenhum momento, ele chamou os refugiados, ou os migrantes, de ilegais, ele disse justamente um fluxo irregular, e que são pessoas que arriscam suas vidas, e colocando que o tráfico de pessoas, inclusive, ameaça o próprio Estado Líbia, lembrando que a Líbia vive uma situação aí, de um Estado praticamente interino, e como, repito, se vocês quiserem ouvir, tanto a parte técnica, jurídica, sobre imigração, com a professora Ana Luísa, quanto a notícias políticas e comentários da época, tem um programa sobre migrantes na Europa. E imigração não é crime, vamos deixar isso bem claro, Duas notícias da última segunda-feira, dia 30 de janeiro, ataque à mesquita deixa seis mortos no Canadá. Antes de comentar essa notícia, só para complementar, você lembrou muito bem que imigrar não é crime, e a gente teve um outro comentário também, construtivos, dialogando, sobre a questão de, por exemplo, do Brasil monitorar muito pouco suas fronteiras, e se isso não seria um motivo de problemas. Sim, é necessário monitorar fronteiras, é necessário impedir que armamento ilegal, drogas, pessoas sejam traficadas pelas suas fronteiras, isso não significa, literalmente, fechá-las a toda e qualquer pessoa. Indo aqui para o Canadá, nós tivemos um ataque, que na verdade é um ato terrorista, para usar um bom português, em que um canadense entrou numa mesquita, chamado Alexandre Bissonette, ele entrou numa mesquita, deixou, como você disse, seis mortos, teria ferido ao menos outras oito pessoas, ele usou um rifle AK-47, e também teria uma pistola, ele entrou na mesquita justamente num horário de oração, a mesquita fica no bairro Estefoi, tinham cerca de 40 pessoas no prédio durante o ataque, e aí, enfim, vocês fiquem à vontade para jogar o nome dele no Google, Alexandre Bissonette, com dois S's, dois N's e dois T's, ele, no seu Twitter, ele se declara simpatizante da Le Pen, simpatizante do Trump, ele coloca que é contra a ideia de migrações, de refugiados, que ameaçam uma ideia de civilização ocidental, ele foi cadete no exército dos estados, do exército canadense, ele destaca que as ideias, ele destaca especialmente as ideias da Marine Le Pen, nem tanto do Trump, imagino eu que ele seja francófono, até pelo sobrenome dele, e é interessante porque, assim, não teve a mesma repercussão do que vários outros casos, infelizmente, como por exemplo o caso do Marmatin em Orlando, que vitimou muito mais pessoas, inclusive, então, está aí um pequeno histórico dele que se entregou às autoridades. Olha o Duterte aí, gente. O presidente filipino anuncia pausa na guerra às drogas e ataca policiais. Então, no caso o do Derte, que já comentamos ele algumas vezes, ele tem dito que os policiais corruptos são piores que os criminosos, ele disse que a polícia filipina está vivendo um momento de muita corrupção, o presidente disse que a polícia filipina, 40% dela é corrupta. Lembrando que, em relação a guerras as drogas, desde que ele foi eleito em maio do ano passado, já deixou cerca de 7 mil mortos e dessas 7 mil mortes, 2.500 são atribuídas diretamente à polícia e também várias outras milhares de mortes são atribuídas a grupos de extermínio que, imagina-se que parte dos integrantes sejam policiais. então, agora, ele disse que quer limpar a organização de membros corruptos, ou seja, ele vai mudar agora de guerra às drogas para guerra à polícia corrupta, ou seja, talvez ele mande policiais matarem policiais agora, alguma coisa assim, mas... O sistema é foda, meu irmão. Mas, para deixar claro, também tem um componente aí, além de uma luta à corrupção, ele fez várias críticas ao chefe de polícia, o Ronald Bato de la Rosa, por quê? Porque um empresário sul-coreano foi morto numa operação anti-drogas, ele teria sido extorquido por policiais, só que o chefe de polícia, o tal do Bato de la Rosa, seria um potencial adversário político do Duderte, então o Duderte também, ele quer bater num possível adversário político, que é o chefe da Polícia Nacional. Passamos agora para a coluna aberta dessa semana, no qual a professora Ana Luíza de Moraes Campos falará sobre os aspectos legais dos decretos de Donald Trump. Coluna aberta Bom Crepúsculo, Carlos Felipe, Matias, ouvintes do Xadrez Verbal, sim, estou de volta, muito feliz pelo convite, novamente, e dessa vez para falar de uma das mais recentes polêmicas envolvendo direitos humanos e um certo presidente de um certo país ao norte do Equador. No dia 27 de janeiro de 2017, o agora presidente Trump assinou uma ordem executiva suspendendo a entrada de pessoas, sejam elas imigrantes ou não, nacionais de sete países. São eles, Iraque, Síria, Sudão, Irã, Somália, Líbia e Iêmen. A justificativa dessa medida é que os Estados Unidos precisam ser mais criteriosos na emissão de vistos a essas pessoas. Vale dizer que já havia uma medida em vigor, assinada ainda pelo agora ex-presidente Obama, que estabelecia um processo de visto um pouco mais criterioso para pessoas advindas desses países. ainda de acordo com a com a ordem executiva do Trump, ela se justifica ainda mais por causa da entrada de, abro aspas, eu fiz uma traduçãozinha dessa parte da ordem, abro aspas, numerosos indivíduos que foram condenados ou implicados em crimes relacionados a terrorismo desde o 11 de setembro de 2001, fecha aspas. A ordem também cita, também explicita que algumas dessas pessoas teriam entrado no território dos Estados Unidos com vistos de estudante, de turista, de emprego ou enquanto parte de programas de refúgio. Estão excluídas desse novo regime pessoas que viajam com vistos diplomáticos, vistos ONU e OTAN, bem como os vistos de categoria G. Inicialmente, a ordem foi interpretada ou esperava-se que a ordem fosse aplicada a viagens, futuras viagens de pessoas que têm essas nacionalidades. E aí, já na sexta, especialmente no sábado, quem me acompanha no Twitter viu que eu fiquei um pouco frenética no sábado, eram muitas informações chegando ao mesmo tempo, mas começaram a surgir notícias de que as pessoas que estavam em trânsito ou mesmo pessoas que já tinham chegado aos Estados Unidos, que iam passar pelo processo de controle de passaporte, de imigração, alfândega, essas pessoas já estavam sendo afetadas pela ordem executiva. Inclusive, pessoas portadoras do green card, ou seja, que têm permissão de residência, mas que não passaram pelo processo de naturalização, que são, portanto, estrangeiras, mas que vivem nos Estados Unidos, têm sua vida e desenvolvem suas atividades, pagam seus impostos e estão sob a jurisdição do Estado norte-americano. Depois, houve também uma declaração de que a ordem se aplicaria aos polipátridas não-americanos, ou seja, pessoas que têm mais de uma nacionalidade, que têm a nacionalidade de um daqueles sete países e pelo menos mais uma que não a estadunidense. Por exemplo, se você é sírio e canadense ou iraniano e francês, a sua entrada em território dos Estados Unidos também não seria permitida. Chegaram, inclusive, posteriormente, denúncias de que pessoas com nacionalidade de um dos sete países e a nacionalidade estadunidense, ou seja, que deveriam ter sido tratadas como nacionais norte-americanos, inclusive crianças bem pequenas de cinco, quatro, cinco anos, teriam sido proibidas de entrar no território dos Estados Unidos. Houve, eu tenho certeza que vocês acompanharam, uma série de protestos, especialmente nos principais aeroportos dos Estados Unidos, assim como a mobilização de advogados especializados em imigração, muitos dos quais foram para os aeroportos, pegaram os casos pro bono, ou seja, trabalharam de graça, muitos sentados no chão com seus computadores, redigindo as petições de urgência ali mesmo, as fotos são muito bonitas, as imagens são muito fortes, muito bonitas, deu um orgulho danado da classe nessas horas, e também organizações de defesa dos direitos humanos, dentre as quais a União Americana para as Liberdades Civis, a ACLU, que foi a primeira a conseguir uma decisão judicial, liminar, prolatada por uma juíza federal no Brooklyn, que suspendia temporariamente a ordem executiva e impediu a deportação de cerca de 200 pessoas. Depois disso, houve algumas outras decisões, mas quatro ou cinco que foram amplamente noticiadas, como, por exemplo, a de uma juíza em Virginia, também juíza federal, que ordenou que as pessoas que estavam detidas nas áreas de chegada do aeroporto de Dulles, o aeroporto que atende, um dos aeroportos que atende a Washington, capital dos Estados Unidos, que essas pessoas tivessem acesso a advogados. A base para todas essas ações, é claro, é a Constituição dos Estados Unidos, uma das bases, que proíbe a discriminação, inclusive por razões de nacionalidade, etnia e religião, e que garante o devido processo legal a todas as pessoas que estejam sob a jurisdição dos Estados Unidos. Essas regras, vale dizer, são também refletidas, esses princípios, na legislação sobre imigração, que foi emendada, se não me falha a memória, em 1965. Agora, o lado internacional, que afinal das contas é por isso que eu estou aqui. Chama a atenção, e chamou a atenção, a minha atenção, desde o primeiro momento, o fato de que a ordem não inclui países cujos nacionais radicalizados cometeram ataques terroristas contra os Estados Unidos. E aí, assim, por favor, não entendam que eu estou fazendo uma generalização e que eu apoio que outros países como a Arábia Saudita, o Egito, o Líbano, o Emirados Árabes, o Kirguistão, a Rússia, o Paquistão, não estou defendendo que eles deveriam estar nessa lista. Mas, o que eu estou apontando é uma contradição entre a justificativa de segurança nacional, de ataques terroristas, e a seleção dos países cujos nacionais foram afetados por essa medida. Segunda coisa, se você analisa a população dos países afetados, você vai ver que ela é majoritariamente muçulmana, apesar de a ordem executiva assinada pelo Trump não conter em seu texto nenhuma menção expressa a qualquer religião em específico. Mas, quando a gente quer ser Estado, a gente não pode só se preocupar com aparências, não pode, fazer uma coisa mascarada ou fazer uma coisa mal feita que acabe implicando numa medida discriminatória. Se as consequências de uma medida estatal, de uma ação estatal, se ela resulta em discriminação, o Estado está agindo de maneira equivocada, contrária à sua legislação, nesse caso, inclusive, à sua Constituição. Tem havido também muita discussão sobre que dispositivos legais internacionais estariam sendo ofendidos com a ordem do Trump. A meu ver, os principais deles são a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Americana sobre Direitos e Deveres do Homem, que, apesar de não serem tratados, convenções, na forma estrita, lançam as bases e enumeram os princípios referentes à proteção internacional dos direitos humanos. É um entendimento coletivo da comunidade internacional de quais são os estándares a serem promovidos em termos de direitos humanos. Além disso, a gente tem tratados que estão sendo violados, que poderiam ser violados se essa medida foi efetivamente implementada, que são o Pacto de 1966 sobre Direitos Políticos e Civis e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Bom, além dessas medidas, digamos, mais gerais, a Ordem Executiva de 27 de janeiro também traz uma sessão específica sobre os programas de refúgio nos Estados Unidos. Notadamente, a Sessão 5 da Ordem estabelece a suspensão por 120 dias do Programa de Admissão de Refugiados aos Estados Unidos, sob a justificativa de que seria necessário rever o procedimento de verificação da vida pregressa dessas pessoas, ou seja, os background checks, para determinar que elas não seriam ameaças aos Estados Unidos, desculpem. O processo atual, ele já leva quase dois anos e ele já é bastante completo e complexo. Um pequeno resumo que foi feito do processo foi feito pelo NPR, que é o National Public Radio Service, imprensa norte-americana. Primeiro, esse processo começa com uma triagem feita pelo ACNUR, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e depois há a participação de algumas agências e departamentos específicos do governo norte-americano que pode, qualquer dessas agências e departamentos, pode a qualquer momento vetar, barrar a entrada dessa pessoa nos Estados Unidos. São eles o Centro Nacional contra o Terrorismo, o Centro de Triagem de Terroristas, que é um departamento do FBI e os departamentos de Estado, de Defesa e de Segurança Interna, o Homeland Security. Além disso, é feito um cadastro biométrico dessas pessoas e todas as informações são checadas e rechecadas e há entrevistas com agentes do Departamento de Segurança Interna, do Homeland Security. Então, já é um processo bastante extenso, essas pessoas têm a vida virada do avesso para passar por esse processo de triagem e de veto, se for o caso, para ganhar acesso ou não ao território estadunidense. Ainda de acordo com a Ordem Executiva, priorizam-se os pedidos de pessoas que fazem esse pedido com base em persecução religiosa, ou seja, a motivação do refúgio, lembrando que refúgio é a possibilidade de você cruzar uma fronteira internacional motivado por uma persecução, por você pertencer a um grupo determinado, a definição da Convenção de 51 e do Protocolo de 67. Então, a Ordem Executiva estabelece essa prioridade, que sejam priorizados os pedidos feitos por persecução religiosa. Só que a religião da pessoa que está fazendo o pedido de refúgio tem que ser minoritária no seu país de origem. Ora, como eu falei agora há pouco, se você analisa a distribuição religiosa da população dos países afetados, você percebe que a maioria dessas pessoas é da religião muçulmana, segue o Islã. Trocando em miúdos, o que essa ordem estabelece com essa cláusula é uma priorização da entrada de cristãos no programa de admissão de refugiados e, portanto, no território dos Estados Unidos. A gente tem aí mais uma violação de dispositivos legais, aqueles que eu citei, mas no caso dos refugiados a gente tem também a convenção, como eu falei agora há pouco, de 51 e o protocolo de 67. Esses dispositivos legais, vale dizer, eles foram adotados justamente para evitar que situações excepcionais, como essas preocupações com segurança nacional, que a administração do Trump utiliza como justificativa para essa ordem, para evitar que situações como essa fossem usadas como justificativa para violar os direitos dessas pessoas. Vale dizer, inclusive, que o Trump levou uma bronca da Merkel que teria, segundo corre a boca miúda ou não tão miúda assim, a Merkel teria explicado a convenção de 51 para o Trump e as obrigações assumidas pelos Estados Unidos, já que os Estados Unidos ratificaram todos esses dispositivos legais, durante um telefonema. Então, ele claramente está precisando talvez de uma lição de direito internacional, vou dizer ele para ouvir o xadrez verbal. Antes de terminar, só mais dois comentários que eu acho que são muito interessantes, que a medida, além de tudo isso que eu comentei e de diversas outras disposições, a medida também estabelece, a ordem executiva estabelece o número máximo de refugiados a serem admitidos nos Estados Unidos em 2017. Ela fixa esse número em 50 mil, que é um número consideravelmente inferior ao estimado pela administração Obama, que acabou de sair da Casa Branca, que estimava que esse número seria de 110 mil. Também é inferior, sensivelmente inferior, ao número estabelecido para 2016, para o ano passado, que era de 85 mil. uma outra medida que eu acho que deve ser observada caso essa ordem executiva efetivamente venha a ser implementada é que o texto inclui a revisão de todos os acordos de reciprocidade de vistos. Isso poderia afetar, inclusive isso já foi cogitado, já está sendo colocado como uma possibilidade que isso afete o acordo de visto que os Estados Unidos tem com o Brasil. Então a gente poderia ter um processo um pouco mais lento ou um pouco mais difícil ou um pouco mais custoso para a emissão de visto para nacionais brasileiros. Sobre a ordem executiva, era essa análise que eu tinha a fazer. Eu acredito que não vai ser o fim dessa história. Fiquemos de olho. Eu particularmente estou torcendo para que essas liminares que suspenderam a aplicação dessa ordem se confirmem em decisões a posterior e em instâncias superiores. Acredito que o número de ações buscando refutar essa ordem executiva ainda vai subir. Ainda tem muita gente sendo afetada por isso. Vale dizer que apesar da suspensão da ordem houve notícias denúncias de que alguns funcionários da imigração cumprindo ordem de seus superiores ordem essa manifestamente ilegal que eles continuariam aplicando a ordem executiva do Trump. Então certamente não é o fim dessa história. Fiquemos de olho para ver o que mais vem por aí. É isso. Como sempre muito obrigada pelo convite pela paciência ficam as ordens para tirar quaisquer dúvidas que surjam. Um abraço e até a próxima. Agora ficamos com as efemérides semanais. A Semana na História 3 de fevereiro de 1637 a 380 anos atrás estourava a bolha das tulipas nos Países Baixos. Essa data ficou meio trava-língua. desculpa Matias. Ela pegava até mas enfim o que foi a bolha das tulipas? É considerada a primeira bolha especulativa que se tem registro. Do mercado floricultura. É porque é curioso a gente pensa em Holanda a gente pensa em tulipas só que as tulipas elas chegaram na Holanda elas não são nativas e justamente quando elas chegaram elas viraram moda talvez não seja o termo mais acadêmico mas enfim elas viraram moda e o preço delas começou a estourar e nas alturas e um belo momento todo mundo olhou e falou gente não faz sentido pagar tudo isso em tulipas e aí o preço foi lá para baixo é considerada a primeira bolha especulativa na qual você tem aí uma mercadoria comercializada a preços irreais de certo modo e a hora que essa bolha estoura muita gente sai no prejuízo um abraço para os nossos ouvintes de Olambra se tiver uma sintonia 3 de fevereiro de 1807 há 210 anos os britânicos tomavam Montevideo como eu já comentei aqui em alguns programas a gente tem basicamente 5 guerras mundiais uma delas são as guerras napoleônicas e tem um exemplo os britânicos tomaram Montevideo dos espanhóis que eram aliados dos franceses para manter ali uma hegemonia na região da bacia do prata e impedir principalmente que os portos do prata servissem de parada para navios franceses que viessem para os mares do sul ou fossem para o pacífico quem assistiu o filme Mestre dos Mares do Russell Crowe com o Russell Crowe do Ridley Scott por exemplo viu um exemplo disso e essa tomada de Montevideo pelos britânicos é um dos estopins da futura guerra pela independência do Uruguai correto 2 de fevereiro de 1982 há 35 anos tinha início o Cerco de Ramá na Síria então essa é uma data triste e bastante importante porque o que acontece durante os anos final dos anos 70 início dos anos 80 nós tivemos o que foi classificado pelo governo sírio na época de um tal Hafez Al-Assad pai do Bachar Al-Assad o atual ditador sírio um levante que foi classificado pelo governo como um levante islamista da irmandade muçulmana por sunitas radicais que queriam tomar o poder do partido Ba'ath ou seja é praticamente a mesma retórica utilizada hoje e ela tem aspectos reais e tem aspectos que são aí discutíveis especialmente hoje você colocar toda a oposição síria num balaio só e no caso 35 anos atrás a cidade de Rama era talvez o principal foco desse levante da irmandade muçulmana ela foi cercada pelas tropas do governo e basicamente toda a população foi massacrada nós tivemos uso de armas químicas inclusive fazendo outro paralelo com a situação atual e é considerada o episódio contemporâneo em que mais sangrento em que um governo usou a força contra a sua própria população então tá aí 35 anos de um evento como eu disse bastante triste e bastante interessante porque ele serve bastante para falarmos de hoje em dia passamos então para o match da semana bem Felipe já faz um tempo que a gente não dedica um dos três blocos principais do programa ao nosso continente então a gente vai dar um giro aí do México ao Argentina ao Chile enfim tentar abranger um pouco a Pachamama aqui aí é com você eu só vou ficar aqui tomando café e jogando Angry Birds começando pela Argentina já que nessa semana o presidente Maurício Macri a exemplo de Donald Trump assinou um decreto restringindo a imigração então no caso meu caro Matias o Macri assinou na segunda-feira um decreto que altera a lei de imigração do país a gente já tinha comentado disso nos primeiros meses de governo dele que ele mudou alguns centros de acolhida de imigrantes na Argentina e ele esse documento essa mudança do Macri é voltada especialmente a países que segundo o governo argentino tenha forte presença do narcotráfico Peru Paraguai Bolívia e México eu digo segundo o governo argentino não porque eu estou dizendo que na Bolívia não tem narcotráfico estamos aqui citando os motivos do governo argentino abro aspas para o atual presidente argentino nossa prioridade é cuidar dos argentinos não podemos permitir que o crime siga escolhendo a Argentina como um lugar para vir e delinquir precisamos saber quem é quem entre os que cruzam nossa fronteira e detalhe o líder dos kirchneristas no senado o Miguel Pichetto ele defendeu o ajuste dizendo que a Argentina sempre funcionou como esquadouro digamos assim de problemas sociais bolivianos e delitos no Peru já o peronista que foi candidato na última eleição a gente falou dele na época melhor dizendo você falou bastante dele na época porque o meu conhecimento de política argentina se resume a escalar parte do Boca Juniors o Sérgio Massa disse que também defende o aumento de controle a entrada de estrangeiros com registros penais só que o que vai acontecer o governo argentino por conta desse novo decreto ele muito provavelmente além de mudanças nas regras tornou mais ágil a deportação de imigrantes irregulares por exemplo a principal questão aqui não é um problema a principal questão é que o governo argentino vai ter que investir em infraestrutura para poder fiscalizar nesses novos termos assim como a gente falou anteriormente da fronteira brasileira a fronteira argentina tem alguns checkpoints nos principais pontos de contato porém ela assim como a fronteira brasileira é uma fronteira relativamente porosa apesar de boa parte da fronteira argentina ser os Andes segundo o último censo nacional cerca de 4,5% da população argentina é estrangeira sendo 30% de paraguaios 19% de bolivianos e 8,7% de peruanos e segundo o governo a população carcerária argentina ela é 21% estrangeira ou seja uma uma desproporção em relação ao número que que esse grupo demográfico representa em relação à população geral e no imaginário da sociedade argentina tem um papel muito grande os colombianos porque vieram muitos colombianos para a argentina ligados ao narcotráfico para estabelecer um interposto assim vamos dizer da rede de narcotráfico colombiana tem até um livro sobre isso que eu vou recomendar no final do programa e outra questão ainda nesse tema que o deputado conservador Alfredo Almedo da base do governo do Macri disse que a argentina deveria construir um muro na fronteira com a Bolívia para conter a delinquência e o narcotráfico abro aspas para o parlamentar que é de uma província justamente fronteiriça com a Bolívia eu conheço essa fronteira muito bem e sei que é preciso fazer um muro é por aí que entra a droga e o comércio de pessoas em situação de escravidão na Argentina se há um criminoso que vem de outro país temos de devolvê-lo à sua casa porque se o prendemos aqui ainda por cima temos que pagar para mantê-lo na cadeia o povo boliviano é muito trabalhador e o respeito mas os delinquentes tem que ficar do lado de lá o que você acha disso tudo meu caro Matias? Bem, e não é não é de hoje que a Argentina e Bolívia as chancelarias têm trocado farpas nesse episódio também a ministra de segurança da Argentina a Patrícia Bullrich trocou farpas com o o cônsul boliviano na Argentina o Jorge Ramiro Tapia Sainz e daí eu também vou abrir aspas para ambos a Patrícia Bullrich falou que o Jorge Ramiro tem que respeitar as decisões do Estado argentino e se tem alguma queixa que ele se dirija pelas vias que se tem que dirigir não pelos meios de comunicação porque se não porque esse é um decreto do presidente e de todos os ministros da República da Argentina como cônsul ele não pode ser um comentarista mas sim tem que tem que usar os meios oficiais do seu país e não falando com a imprensa como se fosse uma pessoa que não tem nenhuma relação com o seu próprio Estado e isso não é uma coisa séria já o Tapia Sainz disse que não é a primeira vez que altas autoridades do Estado argentino estão falando com uma de forma sorrateira e isso nos preocupa muito e também o governo argentino oficializou a Comissão Nacional de Fronteiras principalmente nas cidades de maior circulação de pessoas como Passo de Los Libres com o Uruguai Santo Tomé com o Brasil Poçadas ali com o Paraguai enfim você que já esteve por lá Matias você que já esteve por toda a América Latina a fronteira entre a Argentina e Bolívia é plana ou é montanhosa? Primeiro que eu só estive no Cone Sul eu conheço bastante o Cone Sul mas estive na fronteira da Argentina com a Bolívia ali em La Cuiaca do lado argentino a cidade mais setentrional da Argentina e Vigiação na Bolívia é uma é bem alto é uma região com uma altitude de aproximadamente dois mil metros é bastante árida desértica é e tem um um clima muito tenso assim eu lembro que eu e minha esposa a gente chegou depois de um grupo de argentinos que estava querendo cruzar a fronteira a gente foi liberado rápido eles ficaram um tempo ali na alfândega e assim que a gente foi trocar dinheiro na casa de câmbio logo depois da alfândega o moço que trabalhava lá perguntou se a gente tinha planos ali na cidade a gente falou que não a gente estava só de passagem a gente estava indo mais mais dentro da Bolívia ele falou é bom mesmo porque aqui não é seguro não mas é um alto e plano é alto mas é plano não é um é alto mas é plano não não e também em relação aos dois países circulou em vários meios argentinos uma notícia falsa em relação ao a um carimbo de permanência de argentinos na Bolívia dizendo que é proibido aos turistas trabalhar e estudar e muita gente a rede CN24 da Argentina tweetou essa foto que é falsa dizendo Argentina país generoso assim recibe em Bolívia a los argentinos como turistas ironizando essa situação já que boa parte da mão de obra na Argentina é composta de imigrantes como a gente viu no quadro anterior só que o ministério do governo da Bolívia emitiu um comunicado de imprensa desmentindo essa foto dizendo que isso não é verdadeiro e que o estado boliviano está sempre aberto à chegada dos seus vizinhos tentando apaziguar esse fake news e ainda dentro da Argentina as coisas vão ficar mais caras por lá e novamente podemos ter uma disputa entre o executivo e o judiciário por conta do aumento de alguns serviços no caso os chamados tarifassos mas dizem que segundo o jornal El País diz que a partir de março a conta de luz em Buenos Aires e região metropolitana vai aumentar de 60 a 148% para os usuários mais pobres que são beneficiados por uma tarifa social o aumento seria de apenas 35% e o ministro da energia o Juan José Araguren disse que existe a possibilidade de rever aumento é só a população diminuir o seu consumo de energia em 20% ou seja 20% é bastante coisa então como sempre já tem gente dizendo que vai entrar na justiça dizendo que esses aumentos tão grandes são ilegais são irregulares Outra medida também econômica que vai atingir o bolso dos argentinos é o programa preços transparentes que obriga os comércios a diferenciar o preço de um pagamento seja com débito crédito ou efetivo e isso vai atingir justamente as operações que forem feitas com cartões de crédito podendo ter um aumento nas compras nesse expediente modalidade entre 10% a 40% então isso atinge também os turistas os turistas brasileiros que porventura estiverem em Buenos Aires se você for comprar o Alfaror não use o cartão de crédito porque além disso tem o 6% do IOF e também tem uma questão da aerolíneas argentinas vão fechar uma das suas oficinas é que no governo anterior a aerolíneas havia sido nacionalizada voltando ao controle do estado argentino mas já anunciaram o fechamento da sucursal no Chaco em resistência capital da província do Chaco e os próximos escritórios que podem ser fechados serão em San Silvio Barilote Madrid e Roma era para também ser fechado o escritório em Porto Iguaçu ali na fronteira com o Brasil só que a mobilização sindical impediu isso agora passemos para a Colômbia né Felipe Exatamente a Espanha autorizou a extradição do o nome é clickbait clickbait não como é que eu posso dizer enfim é um nome chamativo enfermeiro dos abortos Hector Arboleda Albeides Buitrago ele foi preso em Madrid em dezembro de 2015 e teve solicitado a sua extradição pelo governo colombiano ele é um ex-rebelde das Farc que foi acusado que é acusado melhor dizendo de ter realizado mais de 300 abortos forçados em guerrilheiras para impedir que elas ficassem fora da da linha de combate inclusive uma ele é indiciado por assassinato tentativa de assassinato e abortos sem consentimento né então parte das conversas entre o governo colombiano e as Farc inclui entrevistas inclui depoimentos né por conta da questão ali da de uma comissão da verdade digamos assim local né de guerrilheiras dizendo que foram forçadas a abortarem para continuar lutando que você precisava ter uma permissão do grupo guerrilheiro para poder ter um filho e se você fizesse isso sem permissão você corria o risco de ser forçada a realizar um aborto e aí independente imagino eu né que independente do que você pense sobre a descriminalização do aborto um aborto sem consentimento um aborto forçado é inaceitável em qualquer circunstância porque se você acredita que o aborto deve ser descriminalizado pelo direito do corpo da mulher nesse caso é uma outra violação do corpo da mulher né então e a Espanha autorizou a extradição porque essa extradição demorou a sair porque o buitrago ele tem cidadania espanhola e o aborto lembrando que ele fez parte da discussão né no sobre no referendo sobre acordo com as Farc né aquela discussão sobre questões de gênero questões de de sexualidade entraram na discussão especialmente por articulação dos grupos conservadores ligados ao Uribe né que é o presidente foi um presidente colombiano e é conservador então isso é um assunto que foi bastante sensível durante todo esse processo e também na Colômbia a ELN o Exército de Libertação Nacional ou seja o ELN né desculpem a câmara mental libertou o ex-deputado Odin Sanchez Montes de Oca de 60 anos que estava sequestrado desde abril de 2016 cumprindo então o último requisito do governo Santos para iniciar a fase de negociações de um processo de paz de um acordo de paz entre o Estado colombiano e o ELN parecido com o que teve com as Farc lembrando que a ELN é a segunda maior era agora com a desmobilização das Farc era o segundo maior grupo militante da Colômbia apesar de ser consideravelmente menor do que as Farc a ELN tem cerca de 2 mil integrantes e tem algumas divergências ideológicas também a ELN curiosamente para quem gosta de uma teoria da conspiração mas a ELN é ligada à teologia da libertação porque o ELN é um grupo que tem um componente católico na sua composição a gente falou um pouco disso no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Colômbia e o caso do Odin Sanches é bastante curioso porque ele foi trocado pelo irmão dele o Patício Sanches que era governador do departamento de Chocó e ele havia sido sequestrado em 2003 mas ele estava muito debilitado então trocaram os irmãos e ambos eles segundo a ELN eles tinham conexões com os paramilitares dessa região então por isso que a ELN foi atrás deles porque consideravam eles como financiadores dos seus inimigos ideológicos e saindo agora da Colômbia você vai para o Chile não é isso quer dizer você vai no programa não você fisicamente vamos para o Chile e o Equador já que ambos os países elegerão os seus mandatários o chefe do executivo em ambos os países e vamos começar pelo Chile por uma questão alfabética tem um outro motivo já que o candidato Alejandro Guilher do Partido Independente Radical está liderando as pesquisas com 1% à frente do Sebastián Pineira e o outro candidato é o Ricardo Lagos então ele surge como um nome novo na política chilena até porque ele teve uma ele dedicou-se ao jornalismo durante muito tempo foi eleito recentemente senador pela região de Antofagasta e então é um fenômeno que está acontecendo ao redor do mundo do novo político aquele que não tem tanto envolvimento com a política tradicional então já que ele vai concorrer com outros dois ex-presidentes o Sebastián Pineira e o Ricardo Lagos ele surge como uma alternativa interessante só para colocar cada um no seu espectro o Guilher estaria mais à esquerda o Lagos no centro e o Pineira mais à direita o Pineira que também foi bastante retuitado nessa semana já que ele deu uma trollada no Donald Trump falando que o vice do Donald Trump se chama Mike Pence mas pode ser Mickey que é um diminutivo de Mike que já é um diminutivo de Michael como vice-presidente ou seja os Estados Unidos estão governando por Donald e Mickey havia sonhado Walt Disney com isso e muita gente depois traduziu essa piada mas parece que a original é mesmo dele é dele e de qualquer jeito estão falando de um ex-chefe de Estado e como você disse de direita o Pineira que é um empresário de sucesso ele tem uma biografia não vou dizer semelhante mas ele tem pontos de convergência muito ligado à televisão também ele é dono de um dos principais canais de televisão no Chile foi também o maior acionista do Colo Colo apesar de ser torcedor de infância da Universidade Católica então além de tudo é um grande vira-casaca mas muita gente no Chile vê que o Trump não é um fenômeno novo o Pineira também pode estar enquadrado nessa categoria e só lembrando que no Chile não tem reeleição então por isso que foi da Michelle Bachelet para o Pineira para Bachelet de novo e o Pineira agora volta com pretensões de assumir o Palácio da Moeda outro país como eu falei no começo que também vai decidir o seu mandatário este ano só que neste mês de fevereiro é o Equador as eleições serão no dia 19 do domingo dia 19 e o principal candidato apontado pelas pesquisas lembrando que depois do ano passado a gente não vai mais se fiar pelas pesquisas que acabamos quebrando a cara muitas vezes mas é o candidato da situação o Lênin Voltaire Moreno Garcês olha só Lênin Voltaire Lênin Voltaire Moreno Garcês ele que foi vice-presidente do país entre 2007 e 2013 na gestão do Rafael Correa que havia aprovado recentemente um plebiscito pela reeleição independente do número de mandatos só que isso só vai estar valendo para as próximas eleições então por esse motivo que o Rafael Correa não 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 pôde se apresentar como candidato né então o o o Lênin Moreno ele é da coalizão Aliança País que congrega também o Partido Socialista e alguns setores do Partido Comunista e ele vai concorrer com o Guigermo Laço da Aliança para o Câmbio que é um movimento liberal a jornalista Cíntia não desculpa a advogada Cíntia Viteri do Partido Social Cristão ela que é deputada nacional desde entre 1998 1998 a 2006 e depois virou senadora de 2009 a 2016 e também a coalizão de esquerda a cuerda nacional mas de caráter oposicionista o Paco Rosendo Moncajo Gagegos que é ex-militar e também ex-senador e ex-prefeito de Quito antes da gente passar de tópico eu queria fazer duas observações primeiro as pesquisas no Peru acertaram a vitória do Pepeca então o Pepeca acertaram e segundo o slogan do Lênin eu fiquei imaginando o que faz um casal batizar o seu filho de Lênin Voltaire o slogan dele acho que vai ser não concordo com uma palavra do que dizes mas o imperialismo é o último estágio do capitalismo alguma coisa assim porque é o Lênin tem que juntar Lênin e Voltaire então não sei mas eu queria conhecer os pais desse cara eu queria esse é um nome exótico e as eleições no Equador também decidirão 137 vagas na Assembleia Nacional e 5 cadeiras no Parlamento Andino e o o Equador passa por um momento positivo na sua economia tem um crescimento de 4,5% anuais e um PIB que está sendo calculado que foi calculado ano passado de 110 bilhões de dólares um abraço para o casal de ouvintes que nós temos no Equador que eu infelizmente não me lembro o nome mas quando teve aquele trágico terremoto no Equador a gente recebeu um e-mail deles com aquela sugestão de como os brasileiros poderiam apoiar então um abraço para eles e também já finalizando esse bloco queria recomendar o artigo do Martin Caparrós para o New York Times sobre o título de Todos Somos México ou Os Seremos falando sobre uma consciência latino-americana em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos já que não é uma questão apenas com o México é uma questão que envolve todos os imigrantes latino-americanos até porque muitos deles utilizam o México como rota para chegar aos Estados Unidos e ele faz diversas analogias eu achei um artigo muito interessante apesar de não concordar com todo ele mas eu acho que vale a pena a leitura e também por último mas não menos importante a nossa colaboradora a Miriam Soares postou lá no grupo do Chadez Verbal no Facebook a chancelaria que houve um atlito diplomático entre Guatemala e México a partir do Miss Universo já que a candidata mexicana a Cristal Silva ela foi apresentada como representante do seu país mas uma das fotografias que dizia que ela vinha do México era do Parque Ecológico do Tical que é patrimônio da humanidade desde 1979 e se encontra no departamento de Petten na fronteira da Guatemala com o México mas está dentro do território guatemalteca lembrando que estamos falando daquela região do globo em que já tivemos uma guerra por causa do futebol já pensou ter uma guerra por causa do Miss Universo? eu não duvido eu não sei porque Venezuela e Colômbia ainda não chegaram às vias de fato por conta do concurso de Miss inclusive o meu amigo Guilherme Afonso ele tweetou outro dia é uma piada já tradicional acho que o nosso querido Biratã Leal também já fez que é esse Miss Universo a Terra manda muito bem porque está 60 a 0 para a Terra nesse Miss Universo é verdade chupa o Universo bem Felipe cheque vai ser forte cheque Estados Unidos barram os primeiros refugiados após decreto de Trump contra imigrantes então e uma das críticas que foi atraída ele foi pelo timing porque o que acontece nossos primeiros refugiados foram barrados no dia 28 os primeiros migrantes e no dia 27 só que a lei o decreto foi publicado no dia 27 e o dia 27 de janeiro é o dia internacional de lembrança do holocausto tem alguns textos e referências dicas de filme sobre isso lá no xadrez herbal lá no site e a Casa Branca soltou um press release sobre o tema de três parágrafos como não apenas protocolar mas necessário no caso o presidente brasileiro Temer esteve em um evento numa sinagoga ele estava até de quipá e quando você entra numa sinagoga você tem que usar o quipá sendo judeu ou não então não é correto acusá-lo de fazer cosplay de judeu alguma coisa assim mas no caso o que acontece o press release do Trump lamenta o holocausto e ele fala assim eu prometo usar tudo em meu poder durante minha presidência e minha vida para assegurar que as forças do mal nunca novamente derrotem as forças do bem juntos nós faremos amor e tolerância prevalecerem pelo mundo fica um pouco talvez contraditório e teve uma outra crítica em relação ao press release dele sobre o holocausto que nos três parágrafos não tem a palavra judeu ele não menciona os judeus normalmente os documentos da Casa Branca nesse tipo de data e isso desde o George Bush pai falam George Bush pai ou George Bush filho agora estou na dúvida mas enfim uma questão bipartidária sempre discrimina os judeus e também outras vítimas no caso ele não citou os judeus e aí como quase tudo que envolve o Trump você tem duas narrativas uma criticando ele por não incluir os judeus e aí cogitando as origens antissemitas do Trump que o pai dele foi detido num protesto da Kuklus Klan e tudo mais e as pessoas dizendo que isso na verdade é um passo construtivo é um passo bom pois não discrimina as vítimas ela lamenta a nota lamenta por todas as vítimas do holocausto sejam judeus sejam Roma sejam homossexuais pessoas com deficiências físicas ou mentais enfim então como eu disse como quase tudo que envolve o Trump a gente tem duas narrativas nesse assunto e continuando voltando aqui principalmente a questão do decreto do Trump e só uma coisa Felipe muitas vezes ele faz isso de propósito ele deixa essa amiguidade no ar justamente para criar uma cortina de fumaça para que a coisa não seja debatida no âmago porque nunca sabe qual que é a posição verdadeira dele então e isso que é uma coisa interessante uma coisa que eu e você conversamos essa semana conversei com outras pessoas outros colegas pessoas que confio e e aí acaba não vou desantecipando mas é uma coisa que é interessante porque o Trump ele é um cara que vem do mundo dos negócios ele é um cara que não era unanimidade dentro do seu próprio partido como a gente falou aqui várias vezes no programa então na verdade a postura dele o radicalismo dele pode ser tanto um radicalismo ideológico mas também um radicalismo no sentido de ele estar testando seus próprios limites e para mim ele não está testando os limites até onde ele vai para a comunidade internacional porque eu acho que ele é sincero quando ele está meio que nem aí para usar um termo que as crianças podem ouvir para a comunidade internacional mas eu acho principalmente que ele quer testar os limites até onde o partido republicano vai com ele está testando os limites de quando seu próprio partido seus próprios aliados vão censurá-lo ou vão falar olha aqui passou da linha aqui já quebra uma tradição da política americana alguma coisa assim como por exemplo no programa passado a gente mencionou que o Paul Ryan não vou dizer censurou mas divergiu do Trump em relação à tortura o John McCain tem aí sim uma censura em relação ao Trump e o próprio Mike Pence ele não tem consenso com o Trump em diversas pautas é a moda nos Estados Unidos agora é resgatar tweets antigos do Mike Pence que contradizem o Trump então então assim pra mim é muito claro então e aí cabe do nosso ouvinte achar que se isso é um método válido uma estratégia válida ou se isso é um método radical ou eventualmente até mesmo um método kamikaze se especula a ideia do Trump eventualmente sofrer impeachment não demorar muito pra sofrer um processo de impeachment por entrar em rota de colisão com o próprio partido lembrando enquanto o partido republicano estiver com o Trump o Trump não sofre o impeachment e aí ele pode se tornar o terceiro presidente a ser impeachmado embora só um nenhum deles tenha sofrido impeachment o Nixon renunciou e o Bill Clinton foi salvo no Senado mas é importante lembrar isso o caso da Monica Lewinsky o Bill Clinton sofreu impeachment na Câmara por ter mentido como se fosse a CPI a Comissão Parlamentar de Inquérito dizendo que nunca nunca tive relações com essa mulher e enfim se provou que não era verdade e ele mentiu sob juramento com a mão na Bíblia no caso do Bill Clinton é bom ele deixar as mãos à vista e aí o que acontece a questão do decreto do Trump sobre a migração além da confusão jurídica e da confusão dentro do governo que causou nos Estados Unidos também causou obviamente uma repercussão social muito grande e aí vocês nossos ouvintes certamente viram pelas suas redes sociais ou podem pesquisar com mais detalhes que nós tivemos por exemplo plantões de advogados em aeroportos para ajudarem refugiados e migrantes nós tivemos um caso que foi muito emblemático e chamou muita atenção na mídia que foi de uma família iraquiana que foi foi vetada no aeroporto só que era uma família iraquiana e de um senhor que foi autorizado a ir para os Estados Unidos por ter colaborado com o governo dos Estados Unidos durante a guerra no Iraque então é o cara que além dele ter digamos assim feito por merecer ele possivelmente corre risco de vida dentro do Iraque sei lá algum vizinho dele pode vê-lo como um traidor alguma coisa assim aí nós tivemos um caos no aeroporto de Nova York e muita gente colocou que o caos no aeroporto era por conta do novo decreto do Trump que isso e aí as pessoas foram protestar mentira não foi em Nova York foi em Chicago que teve esse problema que eu vou mencionar agora e aí as pessoas foram protestar nós tivemos advogados indo auxiliar as pessoas aí a polícia foi chamada e o Trump disse que na verdade esse problema todo foi causado por uma pane no sistema da Delta a Delta Airlines só que a Delta soltou uma nota não sei se alfinetando o Trump mas soltou uma nota dizendo que de fato teve uma pane no painel da Delta só que essa pane não afetou os voos internacionais ou seja não afetou os voos alvos digamos assim do protesto alvo da confusão da polícia e tudo mais então assim o decreto do Trump ele acabou nessa era de pós-verdade digamos assim chamando muita atenção tanto a seu favor como contra ele em relação ao seu favor vamos lembrar foi uma promessa de campanha dele só que ele sofreu ele está sofrendo na verdade um protesto em relação a questão do decreto de refugiados um protesto um pouco mais incisivo um protesto um pouco mais de alto nível digamos assim que é um documento assinado por pelo menos mil funcionários do departamento de estado ao canal de divergências da instituição que foi criado durante a guerra do Vietnã e garante o anonimato dos críticos para evitarem perseguições ou retaliações mais de mil dizendo que eles como funcionários do departamento de estado não estão inclinados a cumprir com essa política por considerarem que ela viola os valores americanos e é importante fazer uma distinção aqui muitas manchetes vão dizer que esse documento por exemplo a manchete da folha diz isso diz que esse documento tem assinatura de mil diplomatas não necessariamente o departamento de estado tem 11 mil funcionários e 7.600 diplomatas ou seja dentro desse universo de 18.600 pessoas tem mil assinaturas se essas mil assinaturas são de diplomatas ou são só de servidores ou são misturadas enfim não se sabe justamente porque ele é anônimo então pode ser de mil diplomatas pode não ser para quem quiser ler o texto ele vazou eu estou fazendo eu estou fazendo muitas aspas no ar embora vocês não estejam vendo né ele vazou e estará linkado no xadrez herbal e como qualquer postura do executivo de um país soberano a postura do trump esteve aberta a críticas internacionais e principalmente a um dos principais principais princípios ficou feio desculpa né mas a um dos mais valorosos olha só princípios das relações internacionais que é a reciprocidade então por exemplo o iraq já decretou que também não vai aceitar cidadãos americanos dentro de suas fronteiras e aí obviamente né que você tem uma uma disparidade aqui de poder né mas são duas dois países soberanos colocando uma medida de reciprocidade o irã também disse que vai seguir por um caminho parecido e o presidente iraniano colocou que o trump é um novato e no caso do iraq lembrando nós temos tropas americanas no iraq né então tem que ver também se isso vai afetar essa questão mais prática né não apenas turistas a merkel obviamente criticou bastante a medida né abro aspas para o seu porta-voz ela está convencida que mesmo que seja necessário a batalha contra o terrorismo não justifica colocar sob suspeita pessoas de fé ou origem específicas a tereza mei e a gente vai entrar nisso a tereza mei primeira ministra britânica disse que discorda dessas decisões abro aspas para o porta-voz do governo britânico a política migratória dos estados unidos é um assunto do governo dos estados unidos do mesmo modo que a nossa é determinada por nosso governo mas estamos em desacordo com essa forma de encará-la também teve críticas da frança mas ninguém mais se importa mais com o holande muito menos a gente e o secretário-geral da ONU o Guterres também criticou pediu o fim dessa lei dizendo inclusive recorrendo a questão da convenção de genebra sobre refugiados na qual os estados unidos é signatário e para informar os nossos ouvintes o decreto do trump outro decreto dele também influencia a obtenção de vistos para brasileiros não é uma dificuldade enorme não foi criada uma barreira enorme mas é o seguinte antes desse decreto do trump se você solicitava o visto entre 14 e 15 anos e a partir dos 66 anos você não precisava fazer entrevista agora só terá isenção os menores de 14 ou a partir de 80 e para você renovar o visto se você demorar mais de 12 meses para renovar o visto você vai ter que fazer uma nova entrevista antes o prazo era de 4 anos ou seja você tirou o visto aí passou 3 anos você pode renovar o visto sem uma nova entrevista agora você vai precisar e lembrando que a entrevista é um meio discricionário de você emitir ou não visto às vezes você pode ser barrado porque o entrevistador não foi com a sua cara e não é só no caso dos Estados Unidos não falando aqui de qualquer país porque estamos falando aqui de seres humanos sujeitos a falhas de qualquer maneira não é não é não teve um ou dois casos de denúncias dessas envolvendo não só um ou dois países isso infelizmente é uma situação que pode ocorrer continuando na zona dos Estados Unidos na zona não no furdunço criado por esse decreto nós tivemos a demissão da procuradora geral de justiça que era secretária interina de justiça a Sally Yates que disse que não defenderia essa decisão e nesse caso não dá nem para criticar muito não dá para criticar o Trump porque ela era indicada pelo Obama era membro interino e disse que não ia cumprir a ordem do chefe então ela fez o que ela achava necessário e o Trump tomou uma decisão que é compreensível não foi uma censura porque ela não era uma funcionária digamos assim de Estado não é que ele tentou demitir um juiz da Suprema Corte alguma coisa assim era um membro do gabinete que está subordinado as competências da Presidência da República se o Presidente da República do Brasil quiser demitir o seu Ministro da Fazenda agora ele só assina o papel então não tem muito muita gente reclamou disso mas não tem muito o que reclamar então nós temos aqui também empresas gigantes da tecnologia que se juntaram ao Procurador-Geral de Washington para entrar com ações legais contra o que eles consideram um decreto inconstitucional são Microsoft Amazon Expedia Google Facebook R&B e Netflix e assim pegando o que eu falei na semana passada sobre o preço da Pringles se a Netflix entra numa briga cara todo mundo vai ficar do lado da Netflix ninguém vai ficar contra a Netflix entendeu hoje em dia ainda mais cara Netflix nos Estados Unidos virou expressão para quando você quer cortejar uma pessoa entendeu sabe Netflix and chill ninguém sabe entre Netflix e o governo todo mundo vai ficar com a Netflix e outra empresa também por motivos óbvios que fez até uma propaganda que viralizou foi a Corona mas daí você pensa a Corona é uma cerveja mexicana não tem tanta inserção no mercado americano a segunda cerveja mais vendida nos Estados Unidos só atrás da Budweiser e a Budweiser é uma porcaria Budweiser se vocês quiserem anunciar aqui pode anunciar mas não assim sei lá eu pelo menos não vejo toda essa graça e pra gente encerrar essa primeira parte sobre o Trump meu caro Matias eu queria aqui fazer uma pequena contextualização uma pequena explanação porque muita gente o decreto do Trump obviamente como a gente falou ele desperta tanto simpatias quanto críticas e muitos dos seus simpáticos inclusive o próprio Donald Trump buscam legitimar o decreto dizendo que o Obama fez a mesma coisa e aí primeiro isso é um argumento um pouco falho inclusive outro dia alguém comentou isso que quando o Obama fez isso em 2011 a gente não falou nada em 2011 não tinha nem xadrez verbal quanto mais podcast querem cobrar uma coerência de discurso nosso quando a gente não falou nada e o que acontece e outra coisa a gente nunca falou que o Obama é santo pelo contrário a gente sempre criticou por exemplo a política de drones e a gente sempre meteu o pau na Hillary também a gente sempre meteu o pau porque foi uma das principais bandeiras da campanha do Obama e ele não fez nada pra mudar a situação em Guantanamo exatamente ele inclusive tem gente falando que o Trump em uma semana cumpriu mais promessas do que o Obama porque o Obama na sua primeira campanha ele falou que ia fechar Guantanamo ele teve oito anos pra fazer isso e não fez mas vamos lá só pra vou abrir aspas aqui para um press release da Casa Branca de domingo da Casa Branca gestão Trump minha política é similar ao do presidente Obama em 2011 quando ele baniu vistos para refugiados do Iraque por seis meses os sete países nomeados na ordem executiva são os mesmos países previamente identificados pela administração Obama como fontes de terror então vamos lá primeiro a administração Obama e isso daqui não é uma defesa da gestão Obama isso aqui é uma crítica ao discurso da gestão Trump que não é um discurso nesse caso razoável não é um discurso baseado em questões reais pra usar um termo da moda esse press release é um fake news então vamos lá primeiro o Obama ele vetou os procedimentos em relação a um visto de imigrantes especiais ou seja um tipo de visto que é justamente o tipo de visto para as pessoas para iraquianos e afegãos especificamente para essas duas nacionalidades para iraquianos e afegãos que colaboraram com os Estados Unidos nas guerras ele suspendeu por seis meses apenas essa categoria de visto de um só país a ordem do Trump se aplica a sete países e todas as categorias de vistos e basicamente todas as categorias de imigrantes que não sejam diplomatas afetando inclusive possivelmente turistas estudantes toda a questão do green card que foi debatida se o cara com o green card pode entrar ou não se o estudante vai poder voltar para o seu intercâmbio ou não e então a ordem executiva do Trump ela se aplica a 130 milhões de pessoas mais uma categoria extremamente ampla segundo o Obama ele não proibiu ele não baniu vistos para refugiados do Iraque porque primeiro refugiados não viajam com vistos e segundo o que o Obama fez além dessa suspensão momentânea ele fez como resposta a prisão no Kentucky de dois refugiados iraquianos que foram presos por ligações com o terrorismo e que até hoje são o único caso policial de prisão ou atentado enfim envolvendo iraquianos dos 130 mil iraquianos já admitidos nos Estados Unidos então o ato do Obama não foi um ato político de campanha como é o do Trump foi um ato de resposta a um caso real quarto a decisão do Obama foi feita em negociação com o secretaria de estado a de homeland security segurança da pátria e o departamento de justiça e por isso que quando ele tomou ele emitiu aquela ordem depois de quase duas semanas da prisão no Kentucky ela não tinha esses vácuos ou essas contradições causadas essas confusões pelo fato do decreto do Trump ter sido embora seja a prerrogativa constitucional dele foi um decreto assinado não vou dizer no impulso mas enfim não foi um decreto elaborado em conjunto com outras agências foi um decreto de cima pra baixo puramente cinco quinto na verdade enquanto os procedimentos do Obama eram limitados por exemplo a uma demografia com um período determinado de processo esse novo e quando eu digo democracia inclusive pela idade esse decreto do Trump ele é extremamente amplo ele é extremamente vago e novamente repetimos toda a confusão jurídica que foi consequência disso e finalmente a lista dos sete países não veio de uma uma lista feita pelo governo Obama de países terroristas digamos assim o que aconteceu depois de um ataque terrorista em dezembro de 2015 em San Bernardino na Califórnia o Obama fez uma emenda ao programa de dispensa de vistos que permite cidadãos de 38 países a viajarem para os Estados Unidos sem a necessidade de visto e tem reciprocidade essa emenda removeu do programa de dispensa de vistos as pessoas que tivessem dupla nacionalidade ou recentemente viajaram para Iraque Irã Irã Sudão Síria Líbia Somália Iêmen ou seja ela não proibia ninguém de ir para os Estados Unidos ela apenas suspendia a a isenção de visto para as pessoas que tivessem dupla nacionalidade com a cidadania de um desses países ou tivessem viajado para esses países então assim a pessoa ela passaria pelos processos de obter um visto como qualquer outra pessoa inclusive brasileiros porque o Brasil não está nesse programa de dispensa de vistos então por exemplo e aí um caso que foi muito comum um britânico sudanês então se ele é um britânico sudanês então ele vai ter que pedir um visto só isso ele não fica proibido ele não fica banido e além disso essa lista de sete países não tinha absolutamente nenhuma não era uma lista de países que financiam terrorismo eram de países considerados perigosos após esse ataque e que aí a pessoa teria que passar por uma verificação para obter o visto normal e aí tem um outro argumento que é o seguinte que a lista desses sete países na verdade é uma lista de países que são considerados failed states estados falidos ou estados frágeis ou estados falhos você tem três traduções e tem aspectos discussão semântica sobre que termos há e que seria e aí esses países não teriam como verificar os seus nacionais então os estados unidos não pode confiar no documento emitido ou então na fiscalização do outro lado da fronteira que não dá para confiar hoje nos documentos emitidos ou na fiscalização de fronteira na líbia na somália isso é fato só que essa justificativa ela tem dois problemas que primeiro é coloca o Irã nessa lista e o Irã não é um failed state o Irã é um estado consolidado consolidado até demais e tanto que o presidente iraniano como a gente repercutiu alguns programas atrás recentemente fez um tour pela Europa fazendo negócios bilionários para o seu país segundo teve vários failed states que não estiveram nessa lista porque se é para você suspender vistos ou suspender entrada melhor dizendo se é para você barrar a entrada de países que vêm de failed states você tem que barrar a entrada da República Centro-Africana que a gente contextualizou alguns programas atrás você tem que barrar a entrada de ugandenses que vivem um cenário de guerra civil extremamente sangrenta tem quase 20 anos você tem que barrar gente vindo da costa do Marfim infelizmente que também vive uma situação de guerra civil e o governo marfinense ter autoridade sobre um terço do território apenas e aí entra a crítica de muita gente que ao meu ver faz sentido mas ela por si só é infrutífera você precisa de uma contextualização mais ampla que é os sete países esbarrados tem uma religião em comum esses três países que eu citei tem outra religião em comum então a religião apenas por si só ela não explica por isso que você fala o Trump está barrando muçulmanos também não é verdade porque o maior país muçulmano não foi barrado que é a Indonésia e a própria Bloomberg mostrou um mapa de que o Trump barrou desses sete países muçulmanos está sendo conhecido nos Estados Unidos como a Muslim Ban e curiosamente na 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 vizinhança desses países principalmente Egito Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos Turquia e Azerbaijão o próprio Donald Trump tem diversos investimentos essa é outra outra teoria é aquela tecla que a gente bate há muito tempo você quer acabar com o terrorismo do mundo aplica a sanção na Arábia Saudita que é a maior financiadora disso tudo e isso é as claras eles nem escondem exatamente você tem total razão e o ponto aqui é a presença de negócios do Trump ou apenas a religião apenas esses elementos não explicam mas eles fazem parte de um contexto maior e fazem sim sentido querendo ou não e o principal aspecto desse trecho que certamente pode ter desagradado alguns dos nossos ouvintes mas é que mostrar aqui a argumentação usada pelo Trump para justificar esse decreto que foi contestado inclusive legalmente é uma argumentação que não faz sentido é uma argumentação que não parte de premissas empíricas concretas o governo Obama não fez a mesma coisa não adianta você justificar a ação do Trump com a ação do Obama porque primeiro não é porque dois certos não fazem um errado e segundo não é a mesma coisa essa lista de sete países não veio do Obama não foi uma o Obama entendeu então enfim e vou repetir é muito claro que a Líbia a Somália a Síria são países hoje que você não tem fiscalização de fronteira você não tem ali não é a mesma coisa que o nosso ouvinte que estivesse lá na faculdade quer fazer um intercâmbio aprender inglês alguma coisa assim vai lá no consulado faz entrevista pega o visto entendeu põe no seu passaporte o passaporte brasileiro hoje tem biometria é tudo bem fiscalizadinho e tudo mais não é a mesma situação de fato porém foi uma atitude vamos dizer no mínimo desastrada que criou uma confusão jurídica uma confusão política e a justificativa usada para esse decreto não tem bases concretas e no campo do entretenimento chama atenção o manifesto que o Luol Deng jogador do Los Angeles Lakers e refugiado do Sudão do Sul e que integra a equipe de basquete do Reino Unido ele lançou um manifesto nas redes sociais dele intitulado I am a proud refugee falando da situação de todos os refugiados pelo mundo e também em relação a sétima arte um cineasta iraniano indicado ao Oscar não poderá ir a cerimônia já que ele concorre ao filme ao melhor filme em língua estrangeira estamos falando do Asghar Farad indicado pelo filme O Apartamento e mais observações meu caro Matias vamos para outros tópicos da política estadunidense a Casa Branca reativou o seu perfil oficial no Twitter em espanhol em castelhano para os puristas já que os nossos ouvintes catalãs vão dizer que não existe espanhol e tivemos a reativação desse canal e o Trump indicou para a Suprema Corte o conservador Neil olha gente fica a vontade para corrigir eventualmente minha pronúncia desculpem Gorsuch Gorsuch G-O-R-S-U-C-H ele que é de descendência ele que é do Colorado de ascendência na verdade em parte irlandesa parte germânica e lembrando aqui a gente vai fazer uma pequena bio dele mas lembrando que a indicação do juiz para a Suprema Corte substituto do juiz Scalha que faleceu quando o programa já existia e por isso que eu estou repetindo isso porque a gente falou bastante desse assunto o Scalha ele morreu em fevereiro de 2016 o próximo presidente dos Estados Unidos teria direito a indicar esse juiz e esse juiz vai digamos assim desempatar a Suprema Corte americana a favor ou se a Hillary tivesse vencido de uma visão mais progressista ou no caso do Trump a favor de uma visão mais conservadora e que ele é um constitucionalista originalista ele busca interpretar a constituição da maneira como ela foi escrita sem justamente o que ele chama de uma interpretação progressista de adaptação aos tempos enfim não que ele seja eventualmente anacrônico lembrando que ele foi indicado mas ele precisa ser aprovado pelo legislativo hoje são nove juízes na Suprema Corte dos Estados Unidos e muito provavelmente vai ficar cinco a quatro para os conservadores ele precisa ser confirmado pela comissão de justiça do Senado que vai fazer uma sabatina essa comissão emite um parecer positivo negativo ou neutro e aí ele vai ao plenário do Senado para ser aprovado por maioria simples lembrando que os republicanos tem 52 assentos dos 100 possíveis no caso o nosso amigo Neal ele nasceu em 67 justamente em Denver Colorado terra do Denver Nuggets lembrando que Nuggets no caso é pepita de ouro não é pepita de frango não é de frango ele é um juiz federal da corte de apelações do décimo distrito talvez seja a melhor tradução ele foi nomeado em agosto ele foi assumiu o cargo melhor dizendo em agosto de 2006 nomeado por George Bush filho ele é casado com dois filhos 49 anos ele se formou em Colúmbia fez a sua pós em Harvard e o seu doutorado em Oxford ou seja ele não é burro eu posso eu imagino eu que eu discordo de muita coisa dele mas burro esse cara não é porque a tríade do cara é Colúmbia Harvard e Oxford então o George W. Bush fez Yale também então coloca em xeque mas ele fez porque tinha ali um xecão não sei enfim ele tem um livro sobre a eutanásia na qual ele condena a eutanásia colocando que a eutanásia é um ato moralmente condenável e que digamos assim não deve ser a eutanásia deve ser considerado um homicídio um chamado homicídio consensual que é o que por exemplo que baseia venda de órgãos que é o que baseia suicídio em massa de seitas de malucos então ele tem um livro contra a eutanásia e agora ele foi apontado pela Suprema Corte muito provavelmente vai ser nomeado vai ser aprovado ele também é um crítico do que ele chama de ativismo judicial que lembrando que é um tema bastante em voga hoje no Brasil outro dia eu postei sobre isso tuitei sobre isso que o STF tem tomado decisões que independente de você concordar com elas ou não politicamente o STF não é o lugar para eles serem tomados o STF brasileiro está tomando prerrogativas do legislativo mas isso são outros 500 indo para outro nome o Rex Tylerson ex-presidente da Exxon foi confirmado como secretário de Estado apesar de uma manobra de uma votação apertada digamos assim e também foram aprovados o banqueiro Steve McNuggan como secretário de Tesouro que eu já mencionei que o nome dele lembra o McLovin e o Tom Price para o Departamento de Saúde no caso os republicanos fizeram uma uma manobra do do regimento da aprovação desses nomes porque os democratas estavam ostensivamente boicotando as votações e aí eles consideraram que depois de se não me engano três convocações para votações sem presidente democrata então o partido democrata teria forfei teria aberto mão abrido o imbecil teria aberto mão da votação de falarem sobre esse assunto indo agora para as relações dos Estados Unidos para fora já que a gente falou do do Tylerson como secretário de Estado ele que é esse ou da Exxon é um cara muito ligado ao Putin teria feito já que ele faz muitos negócios com petróleo a Daniele Takahashi que mora na Nova Zelândia mandou um texto de um jornal local sobre como o Donald Trump pode influenciar as eleições neozelandesas porque o Bill English que é o primeiro ministro ele é um cara que está próximo é um cara considerado próximo do Donald Trump ele concorre ao seu quarto mandato lembrando que é parlamentarismo e os protestos contra o Trump tem crescido cada vez mais as polêmicas do Trump então isso talvez influencie as eleições internas neozelandesas um abraço para todos nossos ouvintes kiwis como disse a Daniele e o Trump se encontrou com a Tereza May na última sexta-feira como a gente mencionou no programa ele disse que acredita que as sanções contra a Rússia é cedo demais para falar de aliviá-las ele disse que está muito entusiasmado com o Brexit dizendo que a saída britânica da União Europeia é algo maravilhoso e abro aspas para o Trump acho que quando se realizar os britânicos terão sua própria identidade e terão as pessoas que quiserem seu país vão poder fazer acordos de livre comércio sem ter ninguém vigiando o que fazem só não lembrar do Trump que o Reino Unido não faz parte do espaço Shein e só entra no Reino Unido quem os britânicos quiserem exatamente isso já acontece então uma pequena gafe por assim dizer só que nem tudo são flores já que hoje quinta-feira dia 2 a Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos autorizou a venda de equipamentos eletrônicos dos Estados Unidos para o FSB o Serviço de Segurança Federal da Rússia uma ex-agência da KGB e que vai se fundir a outra ex-agência da KGB para entre aspas retomar a KGB então de certo modo já é aí uma uma afrouxada nas sanções e além disso o Departamento de Tesouro também justificando que era uma ação corriqueira e tudo mais que sanções tem prazo de validade enfim essa é a justificativa mas e o Departamento de Tesouro também aumentou sanções de exportação de equipamentos médicos para o Irã então agora ficamos com a coluna de economia com a professora Vivian Almeida Gambito da Dama Olá pessoal boa semana para todo mundo bom hoje eu vou dar um respiro para vocês depois de algumas semanas falando exaustivamente sobre o Donald Trump todas as medidas dele o impacto vou fazer uma sessão nostalgia e voltar a tocar num tema que enfim foi muito noticiado nos anos de 2014 2015 agora está um pouco menos falado no aspecto econômico mas voltou a protagonizar um pouco a cena com relação aos refugiados e não sei se alguém já adivinhou o tema de hoje da coluna é a Grécia bom o que aconteceu a Grécia em 2014 praticamente colapsou se não colapsou chegou a uma dívida pública de 180% ou seja ela conseguia dever 1,8% a mais do que produzia isso impactou diretamente no emprego em especial no emprego dos jovens no ápice da crise econômica a Grécia continuou atingiu uma taxa de desemprego entre os mais jovens aí um indicador entre 18 a 24 anos de aproximadamente 50% isso é sempre muito alarmante porque a gente está falando aí do início da trajetória do mercado de trabalho onde as pessoas estão formando as suas habilidades adquirindo conhecimento e construindo mercado futuro então aí você está falando que você alijou do mercado de trabalho metade da população apta a alguma atividade produtiva impactou-se diretamente assim como a gente está vendo no Rio de Janeiro hoje a questão das aposentadorias da remuneração dos indivíduos e a partir daí começou um intenso processo para delinear quais seriam as formas de tirar a Grécia da crise econômica essa crise que tem início tem início não mas ela começa a se desenhar de uma forma mais intensa a partir dos episódios da crise de 2008 que primeiro afetou duramente os Estados Unidos e em sequência a Europa e como eu já disse teve seu ápice em 2014 e 2015 a partir daí começou-se um intenso acordo para tentar tirar a Grécia dessa situação catastrófica econômica e financeira e tal qual a gente vê a situação que é desenhada hoje no Brasil começaram a surgir várias medidas econômicas para travar principalmente a trajetória da dívida pública toda vez que eu falo sobre o indicador eu e qualquer economista quando a gente fala sobre indicadores de dívida pública e aí fala aqui no Brasil a gente chegou a 60 ultrapassou a marca dos 60% a Grécia 180% enfim os BRICS China Rússia um pouco menos a Rússia ali é mais ou menos no mesmo patamar do Brasil e aí quando você começa a perceber que eu estou falando do Brasil 60% da Grécia 180% e outros países como por exemplo o Japão que chega ultrapassa a marca dos 100% da dívida pública 200% na verdade a Itália em algum momento passou por isso aí a gente começa a pensar se é possível comparar essas situações porque afinal de contas eu estou falando do Japão que tem esse volume de dívida pública mas pelo menos ao que consta o conhecimento geral não se tem uma preocupação efetiva com a situação da dívida pública do Japão e aí a discussão da dívida pública no Japão não está no epicentro porque o que se observa muito é com relação a capacidade de pagamento porque preocupou tanto a Grécia em 2014 e 2015 porque a gente estava falando de um país que revelava baixíssima capacidade de pagamento uma trajetória de dívida pública crescente e os outros indicadores econômicos produção emprego piorando significativamente então toda essa situação vislumbrava que aquele país não teria condições de arcar os compromissos que assumiu e aí voltando ao que eu estava explicando o que eu estava citando anteriormente começou-se a pensar em trajetórias de sair o receituário é um velho conhecido nosso e global então basicamente você tem um plano de austeridade fiscal e isso impactou muito nos salários dos indivíduos na renda mas a Grécia teve aí no meio do caminho uma 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 trajetória curiosa com relação às próprias eleições então você tinha um líder mais à esquerda que saiu e depois voltou eleito e isso sinalizava apesar de toda a trajetória econômica da Grécia ruim do que a população ela estava mais interessada em tentar garantir o seu emprego e a renda do que bancar esse pacote austero o que aconteceu na verdade foi a afirmação dos compromissos e a Alemanha teve um protagonismo nisso porque acabou não cedendo a perdão da dívida e o resultado é que depois de dois três anos consecutivos da Grécia perdão da Grécia com resultado negativo a previsão é de que este ano a Grécia volte a crescer então você já fala aí de algo mais próximo de meio por cento de 0,1 meio por cento 2016 e uma previsão que foi revisada para cima bem diferente do que acontece no Brasil por exemplo que a gente tem revisões tivemos revisões constantes para baixo nos anos anteriores uma revisão para cima de crescimento de 2,5% então o ano de 2016 acaba com esse prognóstico um pouco mais positivo para a situação grega esse prognóstico positivo no final do ano foi reforçado com a aprovação do orçamento e em grande medida possibilitado por uma receita que a gente conhece que a gente tem tentado buscar quando a gente fala com relação a austeridade fiscal a gente pode falar a gente em geral trata de dois caminhos reduzir gasto que é sempre muito desejável que você indica que você está no esforço de controlar a sua dívida e você melhorar a sua arrecadação porque aí você revela a sua capacidade de gerar riqueza do governo de gerar riqueza a partir da contribuição dos indivíduos e honrar os seus compromissos bom esse é um ponto outro ponto com relação isso aí é da austeridade fiscal outro ponto com relação a própria economia é na na formação de poupança então enfim eu vou aqui pedir o perdão e gerar alguns conflitos né a gente tem aí na teoria neoclássica a identidade da poupança igual a investimento então o que que isso pressupõe que pra você ter um investimento falando em breves termos você precisa de uma poupança a priori e com relação a esses dois indicadores a esses dois movimentos econômicos pelo lado é do problema fiscal a Grécia apresentou um aumento da arrecadação é num volume significativo aí estamos falando de bilhão e a poupança a poupança grega aumentou então o que que você sinaliza é aquele dever de casa que em geral a gente persegue em momentos de crise olha eu melhoro os meus indicadores de gasto eu arrecado mais e eu gero poupança privada então eu faço aí um pouco é do meu do meu é do meu colchão de reservas para eu poder crescer no futuro o que o Brasil fez em alguma medida ali no 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 segundo mandato do Fernando Henrique enfim é você tentar controlar por um lado para você poder crescer no momento seguinte e em alguma medida a Grécia fez é claro que como sempre quando a gente segue o manual em geral os resultados são fechados amarrados e enfim parecem ausentes de conflito é claro que toda essa austeridade que toda essa economia aumento da arrecadação ela tem um outro lado que eu já falei algumas vezes que é a pressão na população então de todo esse resumo a Grécia felizmente está conseguindo superar o pior momento da crise mas não sem uma pressão da população para que no que diz respeito aos seus empregos e as suas rendas isso tem um certo alívio e isso é é uma notícia então que a gente precisa de alguma cautela para analisar olha que bom que a gente melhorou os indicadores mas agora está na hora de retomar a população até para você manter esses resultados até para tornar essa produção para ela se transformar essa poupança ela se transformar investimento e as pessoas retomarem seus empregos retomarem suas rendas e voltar a dinâmica econômica consumo mais produção mais investimento e voltarmos um pouco a cena então a gente ainda precisa no caso grego melhorar esses indicadores o que é normal da mesma forma que no início de uma crise o emprego demora o desemprego demora mais para crescer então você tem aí também é um descasamento quando você tem a melhora mas o bom resultado é que existe uma recuperação existe uma recuperação invertendo aí o jogo ao invés de um decrescimento ao invés de um crescimento negativo você passa a ter indicadores mais positivos tomara que no Brasil daqui a alguns anos daqui a poucos meses eu possa falar da mesma coisa por exemplo temos a boa notícia de que as previsões com relação à inflação já estão voltando para a meta o que é ótimo então você começa aí a ter uma estabilidade dos preços uma uma reharmonização né dos preços e com isso você melhora suas expectativas melhora suas decisões de investimento e enfim espero que da mesma forma que infelizmente fomos a Grécia ano passado né a Grécia em 2014 era o Brasil no futuro tomara que a gente também consiga recuperar dessa forma Giro de Notícias Notícia da última quarta-feira dia 1º de fevereiro Israel expulsa colonos irregulares e autoriza 3 mil casas na Cisjordânia aliás gostei da escolha da manchete Felipe que eu vi alguns outros meios de comunicação que colocaram apenas um dos fatos na manchete e o outro na linha fina o que pode parecer uma notícia negativa mas aqui ela neutraliza né é e pra quem não tiver familiarizado com o jargão na linha fina é a submanchete né ali embaixo da manchete tropas israelenses expulsaram entre 200 e 300 colonos judeus do assentamento de Amona a pedido da suprema corte do país que foi construído sem autorização na Cisjordânia nesse caso eram era um assentamento que foi construído a partir do final de 1990 e era um assentamento do chamado dos assentamentos ideológicos de pessoas que estão na Cisjordânia por questões religiosas questões de afirmarem que aquele território é deles por razões divinas eu já comentei isso num programa nós temos três tipos de assentamentos na Cisjordânia nós temos os econômicos que as pessoas vão pra lá porque é mais barato porque o custo de vida é menor e porque o custo de vida em Israel no geral é muito alto os de segurança que foram os feitos pelo próprio governo israelense especialmente nas margens do Jordão e os ideológicos que são especialmente de comunidades ortodoxas ao mesmo tempo o governo israelense autorizou a construção de três mil novas casas em assentamentos na Cisjordânia lembrando que recentemente Israel foi condenado no conselho de segurança da ONU por conta dessa postura esse território internacionalmente é reconhecido como território do estado palestino nas fronteiras de 67 atualmente nós temos cerca de 385 mil judeus vivendo em 131 assentamentos autorizados e outros 97 assentamentos irregulares na Cisjordânia ainda no primeiro dia de fevereiro deputados britânicos dão primeiro aval ao início do Brexit então a Câmara dos Comuns que é a Câmara Baixa do Parlamento Britânico autorizou por 498 a 114 contra que a primeira ministra britânica ative o artigo 50 depois de dois dias de debate autorizando o início das negociações para a saída do do bloco europeu só que o que acontece a primeira questão aqui a gente presta atenção é um racho no partido trabalhista por quê? porque o líder do partido trabalhista o Jeremy Corbyn orientou o seu partido a votar seguindo o desejo da população a aprovar o Brexit só que dos 229 trabalhistas apenas 47 melhor dizendo 47 votaram contra o Brexit ou seja mais ou menos um pouco menos que um quarto 20% ou seja 20% da bancada desobedeceu o seu líder o seu chefe o seu partido e garantindo assim essa ampla margem só que segundo vários vários parlamentares disseram que aprovaram o artigo 50 para impedir uma crise constitucional porém vão ser mais firmes vão ser vão fiscalizar a formulação do chamado white paper que seria o plano do governo de delimitar como serão as como será a saída do da União Europeia e esse white paper também precisa ser aprovado ele vai ser apresentado agora nessa sexta-feira pelo governo na próxima semana serão debatidos emendas e projetos de lei em relação quer dizer o white paper ou o próprio projeto de lei serão debatidas emendas ao white paper aí o white paper vai para a Câmara dos Lordes que é a Câmara alta como se fosse o Senado e aí ele precisa ser aprovado de novo então não é o fim da discussão na verdade muitos deputados falaram que votaram a favor para evitar uma crise institucional uma crise constitucional porém a formulação do white paper não vai ser fácil mas a gente vai falar um pouquinho disso ainda no programa de hoje última notícia da quarta-feira passada protestos na Romênia aumentam contra a lei sobre corrupção exatamente um abraço para o nosso querido Rodrigo Lazaresco Madrino nosso amigo ovelha e para sua irmã Camila que encontrei hoje na Campus Party e é nosso ouvinte no caso o que acontece na Romênia a Romênia teve um protesto de cerca de 150 mil pessoas em Bucarest contra um decreto que foi aprovado na terça-feira pelo primeiro ministro Sorin Grindeanu do partido social democrata que esse decreto ele vai segundo o governo o decreto é para melhorar e esvaziar as prisões segundo os protestos ele quer na verdade fazer uma grande pizza e conseguir a libertação de diversas pessoas que estão encarceradas por abuso de poder e corrupção e o que acontece o decreto ele descriminaliza diversos atos inclusive desvio de verbas e abuso de poder se as somas forem menores que 44 mil euros o líder do partido do PSD o Livio Draguena ele está enfrentando enfrentando um processo por ter fraudado o estado romeno em 24 mil euros e assim devemos tirar o chapéu para os romenos porque acho que se a população brasileira se um político fosse acusado de desviar 24 mil euros as pessoas iam achar bom as pessoas iam falar só isso então tudo bem então fica aí e os protestos estão pedindo a renúncia dele e dizendo aí que isso é uma grande marmelada uma grande pizza e também tivemos conflitos entre os manifestantes e a polícia por conta de um elemento muito comum nesse tipo de protesto especialmente nos Balcãs e no leste europeu em geral também como vocês que ouvem fronteiras visíveis do futebol sabem que a presença de torcidas organizadas dentro do protesto como linha de frente digamos assim então a polícia entrou em conflito não com manifestantes assim no geral mas com os ultras que estavam ali no protesto e com o perdão trocadilho os ultras que no leste europeu são ultranacionalistas também tem muita essa questão inclusive nos protestos a favor do Euromaidan na Ucrânia os protestos eurocéticos na Polônia tem muito envolvimento dos ultras dos clubes desses países Notícia da última quinta-feira dia 2 de fevereiro Angela Merkel se reúne com o presidente da Turquia em meio a tensão diplomática Então essa é uma notícia bastante interessante pra gente ficar de olho porque a Merkel e o Erdogan como nossos ouvintes sabem bateram bastante cabeça nos últimos tempos o Erdogan que é o que é o verdadeiro nome do presidente da Turquia o Erdogan ele ele usa a questão do acordo com a União Europeia de refugiados como chantagem na época a gente avisou que isso podia acontecer e não deu outro a Merkel já criticou diversas vezes a centralização de poder na Turquia existe a discussão a polêmica sobre se foi um golpe se foi um autogolpe se foi uma falsa flag a Merkel também discorda digamos assim também bateu cabeça com o Erdogan sobre a questão da organização para segurança e cooperação na Europa ou seja as negociações da Turquia para fazerem parte da Europa ou não eles hoje já tiveram uma pequena coletiva de imprensa já tiveram um acordo um acordo não uma aparição pública a Merkel expressou sua preocupação com a liberdade de imprensa na Turquia que hoje a gente sabe que a liberdade de imprensa na Turquia é abaixo de zero mas o encontro a portas fechadas a lavação de roupa suja mesmo vai ser amanhã então na semana que vem nossos ouvintes vão ficar sabendo de tudo que acontecer Felipe o nosso menino andou tomando bons vinhos recentemente né é mas ele tem jogado muito o Counter Strike é tá se dedicando a outras atividades fora de campo bem vamos chamar ele então Neymar é o nome dele Neymar é o nome dele Neymar é o nome dele bem Felipe e no meio de tanta polêmica né que o Donald Trump levantou nos últimos dias a imprensa também pode ter batido cabeça né afinal o direito internacional não é tão bem tratado na imprensa brasileira é e no caso além disso o problema da tradução a gente já comentou que muitas vezes em temas internacionais a imprensa brasileira ela se preocupa muito em apenas traduzir e no caso devem ter contratado aquela coisa todo mundo que já trabalhou com freela com freelancer seja tradutor designer revisor o que for sempre tem aquele cliente que quer o prazo curto e preço barato e dá pra fazer isso não vai ficar bom e aí o que acontece vários veículos de imprensa incluindo por exemplo a folha de são paulo fizeram manchete sobre o corredor britânico mofará dizendo trump me fez um alienígena diz campeão olímpico nascido na somália o mofará ele nasceu na somália como a própria manchete diz ele tem nacionalidade britânico no dia 1º de janeiro a rainha elizabeth não lembro agora o termo em português garantiu a ele o status de de sir de cavaleiro nomeou nomeou bem lembrado ele tem 4 medalhas de ouro olímpicas é o maior vencedor do atletismo britânico na rio 2016 por exemplo ele venceu a prova de 5 mil metros ele vive e só que acontece ele é britânico originário da somália só que ele mora em portland oregon com a sua esposa e seus 4 filhos e o nome dos seus 4 filhos são rihanna eu imagino que não é a cantora porque a rihanna é de barbados ou bermudas ou acho que é bermuda ou barbados não sei Aisha Amani e Hussein só que o que ele quis dizer e o que acontece ele tem a autorização de sair e entrar por conta do green card só que justamente por conta daquele limbo jurídico ficou o espectro se ele ia conseguir entrar ou sair ele deu a declaração dizendo que o Donald Trump fez ele parecer um alien não de alienígena de ET mas alien o sentido coloquial usado nos Estados Unidos para se referir a um imigrante irregular ou para alguns partidários imigrante ilegal mas o alien no sentido de ser um estranho um estranho no meu próprio ambiente não um alienígena um ET traduziram literalmente ficou esquisito então está aí o menino Neymar dessa semana e a gente pega no pé da imprensa mas lembrando que esse quadro é uma brincadeira mas o que acontece em muitas redações é que revisores editores cada vez mais são peça rara então o trabalho jornalístico ele é feito em equipe então também não dá para individualizar o erro passemos para os peões da semana os peões Felipe qual que é o peão isolado da semana falando em coletividade o peão isolado da semana vai para justamente o parlamento o congresso russo a gente não mencionou anteriormente porque o congresso da rússia autorizou passou um projeto de lei que descriminaliza a violência doméstica no caso dos seus proponentes do partido da ala mais conservadora digamos assim não conservadora vai ter gente sufineira mas enfim o partido mais nacionalista também ainda precisa da assinatura do putin uma das propostas é justificada por abro aspas para nós é extremamente importante proteger a família como uma instituição essa frase é de uma feminino das autoras da emenda a Olga Batalina dizendo que essa questão de defesa de críticas a abuso doméstico tudo isso vem de uma tradição ocidental que rompe com valores tradicionais russos esses valores ocidentais devem ser combatidos segundo um deputado Vitaly Milonov que foi caracterizado pela reportagem da BBC britânica como ultraconservador ele abro aspas para ele é como ter três numa cama você sua mulher e uma organização de direitos humanos então assim é um pouco né não dá para justificar isso seja valores ocidentais russos chineses japoneses até porque no caso russo nós temos 20 pessoas mortas por violência doméstica por dia segundo estimativas policiais da rússia ou seja diversos casos não são considerados aí também é porque as vezes a pessoa não dá queixa enfim então assim e repito a nossa fonte no caso é a BBC justamente a sucursal de Moscou a matéria da Sarah Rainsford então assim e que o congresso russo aprovou essa medida é fato e isso não dá para tolerar no século 21 entendeu então está aí nosso peão isolado para o congresso russo espero que o Putin não assine mas acho muito difícil ele não vai querer entrar numa rota de colisão com o congresso por conta de uma questão social e a peã promovida a peã promovida vai para Tereza Mace semana passada a gente deu isolado para ela por ela ter que negociar com o parlamento o fato dela ter ganho de lavada também mostra que a peã promovida conseguiu aí uma grande vitória quem quiser no site do Telegraph tem a lista de todos os congressistas e o voto deles e principalmente tem um dado muito interessante da região que veio o parlamentar qual foi a decisão do voto local isso é um parâmetro interessante para a gente ter e também foi no Telegraph que eu peguei o nome do único parlamentar conservador do partido conservador que votou contra o Kenneth Clark um ex-ministro de relações exteriores então a Teresa May conseguiu uma vitória bastante grande embora ela ainda tenha que enfrentar negociações ela conseguiu pelo menos estabelecer uma base extremamente segura para ela conseguir fazer essas negociações então é a primeira é a peã promovida dessa semana e aqui no Chá Deserval a gente bate e afaga passemos para as dicas culturais sétimo selo clipe qual é a boa para os nossos ouvintes então no final da semana passada logo depois que o programa foi ao ar nós tivemos o falecimento do John Hurt é um ator inglês que muita gente conhece por conta do Harry Potter ou do V de Vingança no caso do V de Vingança ele faz o ditador britânico só que talvez o principal papel da carreira dele tenha sido estrelando o filme 1984 baseado no livro do George Orwell que tem sido best seller voltou a ser um best seller então acabei juntando aí as duas coisas então recomendo aí o filme 1984 em homenagem ao falecimento do ator britânico John Hurt bem e eu vou dar duas dicas literárias uma relacionada às invasões britânicas no Rio da Prata a gente falou da efeméride da invasão a Montevideo mas eu vou indicar uma obra sobre a invasão a Buenos Aires o encontro de dois gênios das histórias em quadrinhos italianos o Hugo Pratt e o Milo Manara que escreveram El Gaucho em parceria então essa é a primeira dica e a segunda que eu já tinha comentado anteriormente é o livro La Conexión Bogotá do jornalista argentino Manuel Gajota que fala justamente dessas dessas gangues de colombianos na Argentina e como isso é construído no imaginário do país vizinho e Felipe considerações finais apenas que você é um é um homem lindo sensual um amor de pessoa você bate a faga também porque no começo do programa você tinha falado que eu era infiel e agora eu não consigo abandonar e agradecer todos os nossos ouvintes todo mundo que nos ouve nos prestigia nos tolera comenta manda suas críticas construtivas seus elogios exagerados e enfim todo mundo todo mundo que nos apoia do ponto de vista literal financeiro também e é isso até semana que vem e anuncia aí outra efeméride dessa semana pela dica musical que é uma banda que você adora na última segunda-feira completou-se 40 anos do Domingo Sangrento e o que que foi o Domingo Sangrento e vocês já devem saber qual que é a música né Bloody Sunday do U2 já que em 5 de janeiro de 1972 na região de Derry na Irlanda do Norte de maioria católica soldados britânicos atiraram contra 26 civis desarmados durante um protesto pacífico contra o aprisionamento de manifestantes na Irlanda do Norte principalmente católicos e 14 pessoas morreram nessa chacina não tem outro nome pra dar a isso então a gente vai ouvir talvez eu acho que seja uma das músicas mais conhecidas da banda irlandesa U2 e eu não sou muito fã da banda como o Felipe falou mas essa música eu gosto então encerramos aí com Bonovox e companhia ouvindo Sunday Bloody Sunday e